O avanço tecnológico está tão acelerado que até o som do sisal mudou. Os timbres repetitivos das máquinas desfibridadoras do sisal que geram renda para as famílias da região vem sendo convertido em música popular. Uma proposta inovadora. Tudo começou quando o maestro José Valdo do Projeto Santo Antônio visitou o Parque do Jalapão no Tocantins e conheceu a violinha de Buriti, planta que também gera uma madeira semelhante à flecha do sisal. A partir disso, teve início a construção da violinha do sisal. A inspiração para a construção da violinha do sisal surgiu quando eu tive a oportunidade de visitar a comunidade de Mumbuca. A violinha do Buriti é a inspiração para o nosso projeto e agora a gente quer ampliar e dar sequência à construção de outros instrumentos musicais com a madeira do sisal. A cada instrumento construído, uma lapidação era visível. Processo que chamou a atenção de artistas reconhecidos. Trazida do México há mais de 50 anos pelo comendador Horácio Urpia, as primeiras plantas se tornaram grande mola mestra da economia regional. O projeto tem ganhado o corpo e já foi destaque na mídia nacional. O Brasil é um dos maiores produtores de sisal do mundo e a cidade de Conceição do Coipé fica aí, no interior da Bahia. É uma das maiores produtoras de sisal do país. Um maestro da cidade bolou um outro aproveitamento da planta que vai além do artesanato. Olha só que bacana, você consegue ver o que são? Instrumentos musicais feitos com o tronco do sisal. Um som que nasce no meio do sertão baiano. Premiado nacionalmente e aprovado também por artistas baianos renomados. Agora chegou a vez de retornar à terra mãe e devolver com muita gratidão, em forma de música, o som do sisal. As apresentações em terras caribenhas contará com presenças ilustres. O grupo vai apresentar o espetáculo Som do Sisal, lançando seu primeiro CD. São composições autorais que retratam a cultura do povo trabalhador do sisal. O patrocínio da turnê internacional, que vai de 28 de julho a 10 de agosto, é proveniente do edital de mobilidade artística, realizado pela Secretaria de Cultura do Estado, a partir dos recursos financeiros, também do Fundo de Cultura, via governo do Estado da Bahia. Para a gente é uma satisfação muito grande poder levar esse produto desenvolvido aqui com o sisal que foi trazido de lá. Se antes nós tratávamos o sisal apenas como um produto do mercado, o que gerava riqueza econômica, agora ele gera riqueza cultural. Então a proposta de levar, de devolver o sisal em forma de música, é assim, uma experiência que está deixando a gente com bastante ansiedade. Então a expectativa é realmente muito grande para que a gente apresente essa novidade lá no México. Do sisal nasceu uma viola para tocar, obrigado em forma de canção. Onde a poesia vir e sobra pelo ar, onde floresceu o ouro verde pelo chão. O som do sisal fez a viola para cantar, obrigado em forma de canção. Obrigado, obrigado por esta canção.